Então, tu nunca foi de esquerda, beleza, mas quando foi, o que que te motivou a começar a se interessar por política? Estudar mais sobre política, feminismo, mesmo que tu falou, parou pra analisar, qual foi a motivação, assim, inicial? Cara, pandemia, pandemia, todo mundo em casa, comecei a ficar desesperada, achando que ia perder minha academia, que a academia não abria. Falei, cara, alguma coisa tá acontecendo de errado, não tem hospital, o que que tá acontecendo? Tá com muita pressão pra fazer aquilo ali, outra aqui, nego tacando pau no governo federal, e aí eu comecei a pesquisar sobre, realmente, vacinas, dinheiro, política, rombo, PT, a saúde, e comecei a gravar meus vídeos, cara. Então, assim, tomei um susto, né, que é a repercussão que aconteceu, mas eu vi o quanto é importante a gente estar ligado nisso, porque é fácil ser enganado, cara. A mídia, ela, a mídia, ela fez com a gente há muito tempo, né, e a gente não se tocou. Eles alienaram a gente, essa que é verdade, nós não tínhamos acesso, realmente, à informação verdadeira. Então, assim, quando eu assisto a TV hoje e eu sei qual é a verdade, eu falo, cara, como é que eu acredito nisso aí? Então, assim, quando eu comecei a ver o que tava acontecendo, eu falei, cara, eu preciso passar essa informação pra frente. Eu preciso que as pessoas saibam o que está acontecendo. Então, exatamente no início da pandemia, né, com um mês e meio, quando eles decretaram que ia fechar, eu comecei a estudar sobre política, e comecei a estudar também os casos de denúncias falsas que já estavam acontecendo no início da pandemia, né, de homens com mulheres, e aí me aprofundei mais no feminismo e comecei a postar os vídeos. Então, foi realmente no início da pandemia. E aí, tu acabou abraçando bastante essa luta contra as pautas identitárias, que é uma coisa que eu faço muito no meu canal também, né, bater de frente com o feminismo, o movimento negro, o movimento da bandeirinha colorida até, enfim, então, acabou que virou uma das vozes aí que nós temos na internet contra esse tipo de ideologia. E aí, teve a motivação pra entrar na política de fato, né? Não, então, não teve, porque, cara, foi assim, eu comecei a gravar, 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 e quando chegou perto do final do ano, alguns políticos começaram a ligar. Aí, o meu marido, não, tá maluco, meu marido é policial, falou, não, meu marido odeia exposição, e os meus vídeos já estavam rodando, ele tava ficando doido, ele falou, cara, porra, perigoso e tal. Meu pai e minha mãe se amarrando, porra, repostando meus vídeos, meu pai e minha mãe, não, tem que ser isso, né, mas tem que passar informação. E aí, quando chegou dois dias pra acabar a filiação no PT, Deus me livre, no PL, eu já tava falando, cara, acho que eu não vou pra política mesmo, não, porra, tá doido, cara, não tem um tempo. Aí minha mãe falou, cara, se você não fizer a diferença, você que tá com o poder de voz agora, quem mais vai fazer? Tipo assim, os meus pais chegaram à conclusão que, de tanto a gente cruzar os braços, estamos onde estamos. Então, se você, porra, tem uma criação boa, você quer fazer a diferença, você sabe, você conhece, vai lá. E aí eu fui conversar com o deputado federal Luiz Lima, que é aqui do Rio de Janeiro, foi nadador comigo na Seleção Brasileira, conversei com ele. Cara, ele me abriu as portas, me levou lá no PL, conseguiu minha afiliação, me conseguiu colocar, conseguiu um número muito bom. E do nada, cara, na pesquisa sai, eu tô ali entre as pessoas pra estar eleita. Foi uma reviravolta muito grande, porque eu não tenho partido, tipo assim, eu não tenho pacto com um político, eu não tenho ajuda, eu não tenho verba, é meu pai, minha mãe, eu e o meu marido conflitando na rua e os meus filhos. Então assim, nunca teve esse negócio, cara, eu vou organizar agora e vou ser política. Não, eu sempre falo, galera, eu não sou política. Eu sou uma professora, eu sou uma mãe, eu sou uma professora, eu sou uma esposa, eu sou filho, eu sou uma empresária. Então assim, eu não sou política, eu quero exercer o cargo de deputado estadual e fazer o melhor pro meu estado, entendeu? Então assim, nunca sentei e falei, agora vou juntar dinheiro e vral, foi da noite pro dia, cara, por conta dos vídeos. E eu acho interessante porque assim, uma parada que eu sinto falta bastante é justamente pessoas representando essas pautas anti-identitárias lá dentro, porque são poucos que realmente, mesmo entre a galera de direita, enfim, ou que se elegeu com discurso de direita, eu não vejo um combate tão forte ao feminismo, por exemplo. São poucas pessoas que conseguem, que me vêm à mente, por exemplo, eu penso na deputada Ana Campagnolo de Santa Catarina, que ela realmente, ela levou, ela tem um discurso anti-feminista e ela colocou em prática. Ela tentou barrar projetos feministas, projetos, chegava lá um projeto de lei falando, a mulher vai ter direito a isso aqui, ela falava, mas por que a mulher? Por que não pessoas vão ter? Então, tentava incluir o homem no negócio, ou seja, tentou levar esse discurso adiante, né? E é uma coisa que é pouco falada, parece que muitos políticos se prendem muito às pautas econômicas, a essa briga política e tal, de partido, mas não fala tanto da questão ideológica, né? Esse combate ao feminismo, ao movimento negro e isso que a gente fala tanto aqui no canal, que tu também fala nos seus vídeos. Então, infelizmente, as pessoas, elas têm medo, foi o que eu te falei. Eu já tive duas contas, cara, banidas por isso. Uma de 500 mil, né, meio milhão, e uma de 270 mil no TikTok. E eles seguram o meu crescimento em qualquer outra rede. Então, você imagina realmente uma pessoa que não quer se queimar, quer se reeleger, não quer problema, porque isso dá problema, isso dá dos cabeças. Você vai enfrentar algumas ações, só que a gente tem que entender o seguinte, se a gente luta tanto por igualdade, a gente tem que entender que igualdade não significa privilégios. Eu não posso ter medo de fazer uma brincadeira com uma pessoa porque ela é negra, entende? Eu tenho que olhar com os mesmos olhos todo mundo. Então, a partir do momento que um negro, ele coloca uma camisa, né, como é que o pessoal usou? Não, é, como é? Dei sorte de nascer negro, alguma coisa assim, a camisa. E aí, todo mundo achou maneiro, caramba, pô, maneiro. Aí, vai um branco e coloca, dei sorte de nascer branco, orgulho de nascer branco. O cara é considerado racista. Por quê? Cada um tem que ter orgulho de quem é. Você é mais branco que eu, você tem orgulho de ser branco, eu tenho orgulho de ser índia, eu tenho orgulho de ser negro. Cada um tem orgulho de ser o que é. Só que eu não posso permitir que determinadas pessoas brinquem, permitem algumas palavras e para outras eu cortar. Se eu luto por igualdade, eu tenho que aprender a ser igual. Então, assim, é, eu não vou admitir isso. Porque eu acho que a gente vai começar a igualar as coisas e parar com esse, não é mimizento, mas esse papo de vitimismo, onde a esquerda cresce, quando a gente colocar todo mundo no mesmo patamar. Porque a esquerda não vai ter onde crescer. Porque elas crescem em cima dessa minoria. Mulheres, né, que são vítimas, gays, negros, eles pegam e falam assim, ó, vem cá que eu vou defender vocês. Não vão fazer nada. Eles só ficam colocando mais lenha. E foi o que eu te falei. Quem realmente precisa de ajuda, não tem. Tanto é que eles, uma prova que eu sempre trago de que eles não se importam realmente com as mulheres, com os negros, com as minorias, com os indígenas, é que se for uma minoria que não abraça toda a cartilha deles, como é que eles tratam? Como que eles te tratam enquanto mulher, enquanto índia? Qual que é o tratamento que tu recebe desses defensores das minorias? Engamendo e ofensa. Só isso. É isso, né? É hostilidade absurda, é absoluta. E eu quero saber, então, se essa é uma das pautas que tu quer carregar enquanto deputada mesmo. Isso é uma coisa que tu quer realmente defender lá dentro? Tu vai lutar contra leis, projetos de leis misântricos, projetos de leis feministas? Vamos saber um pouco do teu posicionamento, então. O que tu pretende defender? Eu sou uma pessoa de direita, ponto. Hoje em dia, o que é ser uma pessoa de direita? Praticamente é uma pessoa que defende os valores da família, que defende que o cidadão de bem, ele pode se proteger, que é a favor da polícia e não do bandido, né? Porque muita gente fala que bandido é vítima da sociedade. Para mim, vítima e bandido é a mesma frase. Não tem nada a ver. Eu realmente sou a favor das mulheres. Entende o que eu quero falar? Eu não sou feminista. Eu sou a favor das mulheres. Eu quero fazer de tudo para que as mulheres tenham o seu espaço, mas sem passar por cima dos homens. Sem desrespeitar os homens. Por isso que eu sou chamada de advogada de macho, né? Se você acompanhar alguns comentários, sou advogada de macho. Não. A partir do momento que uma mulher faz uma denúncia falsa sobre um cara, ela já acabou com a vida dele. E se você descobre que essa denúncia é falsa, essa mulher tem que arcar com as consequências e não acontece nada. Então, assim, a partir do momento que a mulher vem na rede social e fala assim, Ah, eu gosto de um homem alto, moreno e rico, eu não gosto de cara duro. E todo mundo fala, maneiro. E aí vem um cara e faz a mesma coisa, mas chama um de machista. Não pode. Tá errado. Então, assim, ideologia de gênero em colégio, cara, você não tem ideia. Eu fui professora. A lavagem que estou querendo fazer nas crianças e a tática com as crianças não vai rolar comigo. Eu não sou a favor de aborto, sou a favor da vida, da família. Então, assim, eu peguei algumas pautas, como você falou, como dá dor de cabeça, dá problema, eu abracei. Então, eu fiquei, não vou falar famosa, mas assim, eu ganhei status na internet por conta disso. E é essa minha luta raiz. Eu sempre falo, galera, eu tenho minha luta raiz. Que é essa igualdade, essa defesa com as crianças, com a família. Agora, se eu puder ajudar em qualquer coisa no Estado, segurança, pô, meu marido é policial, saúde, educação, algum município, eu vou fazer. Mas lógico que a gente tem a nossa raiz. A minha raiz é essa. Isso, vamos trabalhar por igualdade, não por privilégios. Vamos defender as nossas crianças e vamos dar todo o valor e atenção para a família para que ela não seja destruída. Isso no Rio de Janeiro, né? Sim, eu sou do Estado do Rio de Janeiro. Como que tu acha que está a situação aí no Rio em relação a essas pautas? Cara, está sendo bem recebida. Foi como eu te falei, né? Tiveram duas pesquisas aí que eu acho que são mil, alguma coisa assim, candidatos. Uma pessoa que não é da política, não tem padrinho, não tem verba, não tem nada. Pô, está ali, cotada para entrar. Então, eu acredito que assim, o que eu te falei, as pessoas, elas enxergaram que nós precisamos, né? Começar a se comunicar, começar a falar e não ter medo. Então, eu acredito que assim, aqui no Rio, cara, a gente tem panfletado muito na rua. 90% de direita que defende essa pauta. Pô, eu passo na rua, o nego fala, caraca, Índia, maneiro, continua, isso aí, salve nossas crianças. Pô, Índia, isso aí, luta pelas nossas mulheres. Pô, Índia, isso aí, luta pela gente, pelos homens, nós estamos apoiando. Os cariocas, eles não aguentam mais lacração, identitarismo, estão de saco cheio dessa agenda. Não, por isso que eu estou te falando, por isso que eu estou tão bem. Porque o meu eu não comecei pra lacrar, o meu eu venho defendendo desde sempre. E aí eu te falo, quem me conhece sabe que não é só de quando eu comecei a gravar o vídeo. E eu sou assim desde sempre, desde quando eu era atleta, que eu te falei, pra mim é sempre igual. Então, essa minha pauta, muita gente não quer porque dá dor de cabeça. Você tem que ter argumento, você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, você tem que pegar o estudo. Muita gente não tem essa paciência, cara. Qual que é o teu número aí, caso alguém já esteja interessado? É, né gente? Meu número é fácil, tá? É 22 322. Do é Bolsonaro 322. 22 é fácil. 22 322.